Boa noite, boa noite a todos. E aí, pessoal, tudo bem? Vamos começar hoje, agora, né? Mais uma palestra do Leopoldo Machado. A palestrante já entrou. É muito bom. A gente começa um bate-papo, esperar vocês chegarem. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, minha flor. Tava aqui de ver, meu Deus, não apareceu pra mim, que apagou o celular. É, estamos aqui já. Vamos esperar só o pessoal chegar. Olá, né? Eu tô... Nós somos do Grupo Fraternidade Leopoldo Machado, né? A gente fica localizado no Dique do Tororó, né? E Cris vai vir mais uma vez aqui, comigo é a segunda vez, na palestra, pra gente falar um pouquinho sobre esperança, né, Cris? Isso aí. É um assunto bem interessante, né? Bem amplo e interessante. Exato. Tá me ouvindo? Então, eu tô te ouvindo muito bem. Tô te ouvindo bem. É, porque tá... Então, assim, eu vou começar, como sempre, vou fazer a leitura de... de um livro, A Vinha do Céu, né? Sim. E da lição... Vinha de Luz, desculpe. Vinha de Luz, da lição 75, que é sobre um versículo dos Romanos, da Carta aos Romanos, capítulo 15, versículo 4, que fala assim. Ora, tudo que se escreveu no passado é para nosso ensinamento que foi escrito, a fim de que, pela perseverança e pela consolação que nos proporcionam as Escrituras, tenhamos a esperança. Então, o título desse texto é Esperança. A esperança é a luz do cristão. Nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé, mas a força da esperança é tesouro comum. Nem todos podem oferecer, quando querem, o pão do corpo e a lição espiritual. Mas ninguém na Terra está impedido de espalhar os benefícios da esperança. A dor costuma agitar os que se encontram no vale da sombra e da morte, onde o medo estabelece atritos e onde a aflição percebe o ranger de dentes, nas trevas exteriores. Mas existe luz interior, que é a esperança. A negação humana declara falências, lavra testados de impossibilidade, traça inextricáveis labirintos. No entanto, a esperança vem de cima, a maneira do sol que ilumina do alto e alimenta sementeiras novas, desperta propósitos diferentes, cria modificações redentoras e disserra visões mais altas. A noite espera o dia, a flor, o fruto, o verme, o porvir. O homem, ainda mesmo que se mergulhe na descrença ou na dúvida, na lágrima ou na dilaceração, será socorrido por Deus, com a indicação do futuro. Jesus, na condição de mestre divino, sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente, que os erros são próprios da escola evolutiva. Por isso mesmo, a esperança é um dos cânticos sublimes do seu Evangelho de amor. Imensas têm sido até hoje as nossas quedas, mas a confiança do Cristo é sempre maior. Não nos percamos em lamentações. Todo momento é instante de ouvir aquele que pronunciou, vinde a mim. Levantemos-nos e prossegamos, convintos de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança, a fim de acendermos em nós mesmos a luz da santificação espiritual. Então, que essa noite, desejo hoje, que essa noite seja uma noite de grande aprendizado, que a espiritualidade te ilumine, para que você possa trazer ensinamentos, palavras bonitas e boas para todos nós. Amém! Que essa noite seja. Pode começar já? Pode. Bom, nesses tempos que nós estamos vivendo agora, é muito difícil usar essa palavra de esperança. A gente liga a TV, a gente vê assassinatos, a gente vê a fome, a gente vê a compreensão do ser humano para com o ser humano. A gente se sente, muitas vezes, mergulhado numa névoa obscura de problemas, de desespero, de angústias, os problemas financeiros que cada um tem, os problemas familiares, os problemas de saúde, em todos os âmbitos de relacionamento, inclusive o nosso relacionamento com Deus. Essa ligação que deve ser a mais forte, a mais duradoura, a mais limpa com Deus. E é nesses momentos que nós, às vezes, permitimos que as dúvidas e as nossas dificuldades de compreensão gritem dentro de nós, falem mais alto dentro de nós. Eu não estou aqui dizendo que o sofrimento de cada um que possa estar em suas casas, passando por seus problemas, passando por suas dores, seja insignificante ou que digam assim, pare de sofrer, sofra não. Fique feliz, fique bem, fique alegre. Você está sofrendo, mas agradeça. Mas que é preciso que a gente tenha compreensão de que tudo na nossa vida, todas as dores, todas as dificuldades, todos os problemas, são necessários para um crescimento maior. que não existe noite que dure para sempre. Não existe o sofrimento eterno, o pior que seja o cenário em que estejamos vivendo agora. Nós não vamos sofrer para sempre. Nós não vamos passar as dificuldades que passamos para sempre. Nós não vamos ter as desilusões que temos para sempre. Ou nós vamos ficar na penúria ou na escassez para sempre. Mas é difícil você compreender o lado positivo da sua vida, o lado positivo da necessidade do Espírito passar pelas situações, entender um ponto em que está do seu crescimento, enquanto você está passando, enquanto você está no meio do turbilhão. É necessário que o mal chegue ao extremo para que o homem tenha necessidade do bem. Isso é tão certo, porque é num momento de maior dor que nós abrimos uma fresta que seja, que às vezes está fechada pela revolta, pela lamentação, pelo orgulho ferido, por tantas coisas que nos cercam. É nesse momento que essa brecha para Deus se abre novamente. Quem diz assim, é só ele nesse momento que pode fazer algo por mim. E eu, como sempre, sou tiete de André Luiz, eu aviso que tenho um alerta de spoiler nesse comentário que eu vou fazer agora. O livro Sexo e Destino. A primeira vez que eu li o livro Sexo e Destino, acho que eu tinha 16 anos. 16 para 17 anos. E quando eu comecei a ler, eu fiquei muito empolgada falando da história de Marita, da família dela, sofreu muito e tudo mais. E chega um ponto da história que, quem não quiser saber o final, pode sair, em que o pai dela, que era o pai adotivo, mas de fato era o pai dela mesmo, que ela não sabia que era o pai dela mesmo, ele arquiteta um plano porque ele queria estuprar ela. E aí os amigos espirituais enlouquecem e começam a correr e a procurar meios, chegam no trabalho dela, falam com o patrão dela para prender ela no trabalho para que ela não fosse, porque ela pensava que estava indo encontrar com o namorado e era o pai que estava esperando ela. É uma corrida do lado de lá e aquela agonia toda para todo mundo tentando intuir alguém para que ela pudesse se livrar daquele momento e ninguém consegue fazer nada. E acontece o fato. E quem vê é a madrasta, quem consegue alertar ela, mais depois do fato já acontecido, é a madrasta, que diz assim, ela é sua filha, você desonrou sua filha e ela sai enlouquecida pela rua. E o pai, pai, ele toma um choque tão grande porque ele tinha ligações sexuais com ela em outras vidas, ele toma um choque gigantesco e ele fica atordoado com aquilo, ele se sente mal com aquilo. E ela sai louca pela rua e ela diz assim, eu vou ligar para meu namorado, se ele me rejeitar, eu vou fazer de conta que sou minha irmã, porque ele estava de olho nas duas, se ele me rejeitar, eu vou me matar. E aí ela sai, ela liga para ele, finge ser irmã, que ela tinha umas vozes parecidas e ele fala muito mal dela, ironiza e tudo, e ela sai, vai numa farmácia e diz que o cachorrinho dela está morrendo, pede para o farmacêutico conhecer ela, um remédio forte, que ela não queria que ele sofresse, que ela queria que ele morresse rápido. E aí os amigos falam, olha para ela, ela está muito atordoada, ela não está legal, ela está descalça, ela está desgrenhada, olha para ela e ele dá uma coisa leve a ela e ela vai para uma praia e senta na praia e toma aquele comprimido, achando que, ele dá um comprimido bem leve para ela, achando que ela ia morrer. Quando ela percebe, ela adormece, que ela acorda com o morador de rua, mandando ela sair, que aquele lugar era dele, e ela sai atordoada, ela sai cambaleando pela rua e aí ela se joga no meio dos carros e ela passa um período em que ela fica vegetando no hospital e é o pai que, muito arrependido, cuida dela e ele, enquanto ele está lá, alguém que foi visitar outra pessoa consola ele, leva o livro dos espíritos para ele e ele começa a entender, ele se sente tão mal com tudo aquilo e ele é que cuida dela, que faz os cuidados dela, que está ali com ela até o final em que ela morre. E depois acontecem vários fatos que vocês vão ter que ler o livro, que um homem que era obstinado pela outra filha dele tenta atropelar ela, a outra filha, e acaba atropelando ele. Ele morre da mesma maneira em que ele fez com que a primeira filha falecesse. Mas só que aquele momento, naquele instante em que há todo esse desvio, essa queda, toda essa, a gente pensa assim, essa destruição de caminho, é o momento que foi necessário acontecer para que aquele homem e a filha que era leviana, a filha mais nova, que era leviana, pudessem ter a redenção. Isso é para a gente entender que nem sempre a gente vai entender os motivos de Deus permitir certas coisas, porque os amigos tentaram, os amigos fizeram tudo que foi possível, falou com um, falou com o outro, falou com o patrão, intuindo e praticamente medinizando no patrão, o patrão disse, não, não vou deixar ela ir mais tarde, porque senão vou ter que pagar hora extra para ela. e praticamente ali fazendo tudo em volta para aquilo não acontecer. Mas precisou que aquilo, aquele fato tão terrível, né, acontecesse com ela de uma forma tão, e ela perdesse a vida de uma forma tão trágica, para que todo o resto da família dela pudesse mudar de rota, para que o resto da família dela pudesse modificar todo o caminho, porque esse grupo familiar já vinha errando, né, desde outras encarnações juntos, já vinha cometendo erros atrás de erros. Então a gente muitas vezes não compreende, né, que às vezes a dor, ela é preciso vir, assim como quando a gente está muito, é como em alguma coisa que não fez bem, e a gente está com aquela dor, aquele mal-estar, que só quando a gente bota tudo para fora, quando a gente vomita tudo, é que a gente tem aquele alívio, mas no momento em que a gente está sentindo a dor, no momento em que a gente está expelindo aquilo do nosso corpo, é um desconforto, é um mal-estar, né, é uma agonia, né, porque quem está com ânsia de vômito, a pessoa fica em agonia naqueles momentos em que você está ali para você botar aquele conteúdo que não presta, né, que não serviu, que não caiu bem, a pessoa fica em agonia, mas é necessário você expelir tudo aquilo para que você volte a restaurar pelo menos um pouco a sua saúde, né, para que o seu corpo faz esse movimento dizendo assim, olha, isso aqui não presta, isso que você me deu aqui não me serve, então eu vou botar para fora, viu, se prepare aí que você não vai ficar com esse bolinho, com essa carajazinha que você comeu, não gostei disso não, isso não está bom, você viu por fora, mas eu estou vendo agora de outro jeito, não está bom, e Deus é assim, né, porque Deus permite que chegue uma tromba d'água, desvie uma pedra e caia em cima de casas em que a água nunca passou, né, em que as enxurradas nunca chegaram, pessoas que estavam em casa que saíram e as outras que ficaram ou que chegaram naquele momento, né, que não iam estar ali, mas que chegaram e que morreram, é tudo está numa, quando a gente para para olhar tudo, tudo, todos os acontecimentos da vida e se a gente olha os acontecimentos da vida apenas com o olhar daquele que precisa viver uma vida só, daquele que só entende uma vida só, a gente não consegue compreender a magnitude de toda a grandeza de Deus na nossa vida. Ter esperança que é filha da fé é a gente entender que Deus tem propósitos que a gente não compreende, que Deus tem o plano, né, dele, que tem os propósitos dele a nosso respeito, a respeito da nossa vida, que a gente só vai entender quando a gente tiver todas as peças, quando a gente tiver tudo, né, determinado, tudo revelado em nossa vida e não vai ser agora. Muito provavelmente quando nós desencarnarmos vai dizer assim, lembra daquilo, 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 daquilo que você passou, tá, foi para isso, 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 a gente não tem como compreender agora. Mas por que Deus não conta, por que eu vou passar a espiritualidade, não chega um amigo espiritual, não diz, olha, você vai passar por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por que nós precisamos ter o mérito de estarmos aqui, todos nós somos espíritos eternos, o que você é hoje como espírito ou como espírita que você já cresceu, que você já entendeu, tudo o que você é não é o que você está mostrando agora, não é o que você apresenta nesta encarnação agora, nós somos muito maiores, nós somos muito mais amplos do que isso. Aí meu filho fez assim, me explique como é então que o espírito, a gente só vem com um pedacinho para cá. Aí eu expliquei na linguagem dele, eu digo, tem um HD? Lá no HD tem uma parte, tem várias pastas no HD, pasta de documentos, pasta de imagens, pasta de vídeo, pasta de PDF, tem pasta de tudo, tem pasta para tudo, pasta para todo gosto, tem todas as pastas. Você pega uma pasta daquela necessária para o seu uso naquele momento e vem. E abre aquela pasta ali naquele momento com todo o conteúdo que você necessita para essa vida. E é assim conosco, é assim com tudo que a gente precisa passar. Nós passamos pelas dificuldades e não dá para falar de esperança sem falar do que causa a falta de esperança, o desespero, as agonias, para que a gente entenda que nós não estamos sendo castigados para que a gente tire o peso da nossa vida e que a gente seja capaz de entender o que Paulo quis dizer quando disse em tudo dá graça, porque esta vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Dar graça é você se submeter e procurar entender que tudo aquilo que acontece na sua vida coopera para o bem. Se a gente for olhar toda a nossa vida, ainda mais os mais velhos, olhar para trás e for começar a avaliar tudo que nós já passamos em vida, tudo que nós já sofremos, todos os problemas, todos os percalços, as faltas de emprego em certos momentos no início da carreira, os problemas com família, os problemas com relacionamento, os problemas com amizade, os problemas de saúde. Quando a gente vai olhando para trás a gente diz assim meu Deus, quanta coisa, quanta coisa eu já passei e naquele instante, naquele momento eu acreditava que aquilo era o fim do mundo. E à medida que a gente vai amadurecendo e que a gente vai compreendendo que o Cristo desceu na terra e sem precisar passar por nada se imolou numa cruz e sem precisar outra coisa, não sei a palavra dele, mas ele precisava exemplificar, dizendo assim, olha eu que sou o caminho à verdade e à vida, estou me submetendo ao mundo manso, sereno, em paz comigo e com Deus. Talvez os outros não estejam em paz comigo, mas eu estou aqui ciente do Espírito que eu sou. Ele não precisou chegar ao ponto de fazer nada grandioso porque ele poderia fazer sim. Ele poderia demonstrar tudo o que ele era em Espírito. Ele poderia dominar todos aqueles ali com a palavra, com a vibração dele, tranquilamente se ele quisesse. Porque ele era o verbo que se tornou carne nessa encarnação. Ele era. Então, ele precisou mostrar-se como uma pessoa qualquer passaria mostrar a confiança em Deus. Como a gente fala às vezes assim, quando a pessoa está sem entender, quer que eu desenhe, ele precisou desenhar naquele momento para que todos nós ficássemos impactados enquanto Espíritos. Porque muitos só souberam do que ele passou e muitos viram o que ele passou ali, não conheciam a vida dele, a história dele. Com o próprio Ananias, nunca tinha ouvido falar dele e ficou encantado pela serenidade dele e ficou apaixonado por ele vendo os últimos minutos dele na cruz. Então, ele precisava passar por tudo aquilo para que ele fosse lembrado da forma como ele é lembrado. Se ele saísse voando, se ele saísse, pegasse uma espada, saísse, ele não seria tão lembrado como ele é hoje, como ele é chamado, é aclamado hoje. A gente tem um processo de que a gente pensa assim, as pessoas falam assim, mas você não é espírita? Ah, mas você passou por tantos processos cirúrgicos, mas você não é espírita? Ah, você passou por um problema, mas você não é espírita? Eu estou com meu sogro na UTI já fez um mês, né? Mas você e seu marido não são espíritas desde que diabo era menino, papai Noel tinha barba preta? Vocês não são espíritas? Mas vocês não, sabe? Tudo, é como se se dissesse assim, cadê as entidades que não estão fazendo um milagre acontecer? Não estão resolvendo a vida de vocês assim, do dia pra noite? Mas não é isso. Todo mundo tem o seu propósito de sofrimento, tem o seu quinhão de dor, tem a sua necessidade de espiar as suas provas. Nós temos um passado criminoso, não de hoje, não do passado, do agora. A gente está fofinho agora, querendo encontrar Jesus, a chefe, a gente está querendo porque a gente compreendeu em algum momento de sofrimento, muito provavelmente desencarnado, que não era bem assim que a banda tocava, que a gente precisava mudar de rota. Talvez nós tenhamos passado justamente por essas situações, como eu narrei aí do livro Sexo e Destino, situações de extremo sofrimento para que a gente pudesse entender aqui, abrir a nossa cabeça para um olhar diferente, para um ponto de vista novo, o ponto de vista de quem sofre. A gente está passando muitas vezes pelas situações hoje, no ponto de vista de quem sofre, justamente porque a gente já esteve no ponto de vista de quem faz sofrer. E não é porque a gente está, ah, eu vou sofrer mesmo, eu vou me resignar mesmo, eu vou ficar agoniado mesmo, eu vou ficar aí, vou me desesperar mesmo, meu Deus, que mundo desgraçado, eu quero que o mundo se acabe, que caia um meteoro na terra. Não! o fato da gente estar purgando, o fato da gente estar passando pelas dificuldades, o fato das nossas nossas dores estarem tão latentes e tão necessárias agora serem desnudadas e serem colocadas para fora, não significa que a gente tem que perder a esperança, vai ser isso mesmo, porque Deus é misericórdia, Deus é amor, Deus é a pura bondade, o fato da necessidade do Espírito passar pelas suas dificuldades, não significa que a gente deve perder a esperança na vida, significa que é preciso dizer assim, eu dou graças a Deus para ele confiar em mim para estar purgando algo tão difícil, seja lá o que for que alguém que esteja vendo, esteja passando ao que vai ver esse vídeo depois, eu dou graças a Deus pela oportunidade da confiança dele estar me dando as provas tão difíceis, porque se ele está confiando em mim para passar por determinadas dificuldades, é porque ele crê que eu vou me levantar, o sofrimento tem um objetivo, ressurgimento, renascimento, a gente não precisa voltar em outra mãe, em outro corpo para poder renascer, ressurgir, a gente precisa ter fé, confiar em nós, confiar no Deus que nos sustenta, confiar no amor que Jesus nos ensinou para que a gente entenda que todas as dores que nós façamos sejam pequenas, sejam grandes, e não existe na verdade dor pequena, porque cada um sente, às vezes o que pode ser grande para mim pode ser minúsculo para o outro, mas é a minha dor e a dor do outro, então nós não temos o direito de dizer está sofrendo por isso, está sofrendo por aquilo, não, cada um tem a sua percepção porque cada um já tem a sua história, já teve o seu o seu quinhão de passar pelas situações, então quando a gente compreende que essas dores são necessárias, primeiro vem o sentimento de apaziguamento, você vai se tranquilizando porque diz assim, não, eu preciso superar, a esperança ela ela está atrelada à superação, ela não pode ser separada da superação, porque enquanto a esperança não é esperar parado, sem fazer nada, a esperança ela exige proatividade, ela exige que a gente, ah, mas eu estou, vamos dizer assim, eu estou numa cama, eu estou, eu estou muito mal, eu estou, mas ela exige pelo menos um movimento interior nosso, uma mobilização de energias e nós somos espíritas, entendemos o processo do pensamento, como o pensamento ele age na vida do espírito encarnado, como ele abre brechas, muitas vezes quando o desespero entra, quando a falta de fé entra, quando a gente fica na lamentação, o espírito ele entende, ou pelo menos deveria entender que o pensamento quando ele é mal direcionado ele abre abismos entre nós e Deus, entre nós e os amigos espirituais, entre nós e a providência que deveria ser tomada, a esperança é fechar esse abismo, é fazer uma ponte novamente entre nós e a espiritualidade maior, é fazer novamente, é reconfigurar esse pensamento novamente, é reconstruir essa estrada que nós destruímos pelas nossas dores, que são justas e são necessárias e são legítimas, mas que não nos aproveita nada se nós ficarmos no lamento de que adianta a gente, eu tenho uma divisão, quando a gente vai no médico aí tem assim o concurso, um concurso para quem enxerga menos, aí você fica na recepção esperando o médico atender, aí fica a pessoa assim, ah, mas eu enxergo não sei quantos por cento, mas eu enxergo não sei quantos por cento, mas esse olho aqui eu não vejo mais nada, mas o outro, não, eu estou, gente, eu fico olhando assim, eu digo, meu Deus do céu, eu não quero essa, eu não quero estar nessa, nessa disputa não, eu quero estar nos quitões, ah, voltei a enxergar, melhorou, é uma disputa para ver quem está sofrendo mais, né, você vai para um lugar com uma pessoa idosa, por exemplo, vai dizer assim, ah, eu estou com a dor aqui, não, mas a minha dor sobe daqui, até aqui no meio das costas, não a minha pega nas costas, pega no pescoço e a cabeça dói, eu fico toda paralisada, gente, não é, a gente não tem que competir por dores, a gente não tem que competir por nada, porque cada um tem uma trajetória, uma estrada sua, a gente precisa entender que essa estrada precisa ser percorrida, e que em alguns momentos, ela não vai estar pavimentada certinha, bonitinha, como é Dorothy, né, do Bairro Budiós, a estrada é de tijolos amarelos, fofinhos, gente, pulando, cantando, né, e com a cestinha na mão, e com os sapatinhos de rubi, não vai, a gente vai ter que passar, ter que pular pedras, ter que subir, e troncos de árvores gigantescos, e passar, e cair em espinhos, e ter cactos embaixo, e ter bichos, e ter coisas que a gente vai ter que pular, igual os joguinhos, né, que as crianças jogam hoje, passar pelos obstáculos, né, e lá no fundinho está a moeda, assim, está aquele bônus, né, está ali, mas você tem que passar aqui pelo abismo, primeiro, você tem que passar pelas dificuldades, primeiro, e é justamente esse entendimento, de que eu preciso compreender, essa jornada, para que eu me apazigo, e me acalme, dentro dos meus sofrimentos, a depressão, ela justamente vem, desse olhar pessimista, para a vida, esse olhar sem esperança, esse olhar fixo, numa só direção, num só ponto da nossa vida, quando a gente só olha, pela frestinha da janela, a nossa vida, e não olha o todo, a gente fica, é terrível, se você ver um noticiário, hoje em dia mesmo, eu assisto pouquíssimo, se você ver o noticiário, hoje mesmo de manhã, eu contei quantas vezes, os repórteres repetiram, o mesmo processo de um acidente, o mesmo processo de um assassinato, umas cinco, seis vezes, a mesma coisa, porque fulano foi assassinado, não sei o que, porque Beltrano fez, é a mesma coisa, várias e várias vezes, repetidas, então a pessoa fica com a sensação, de que o mundo está acabando, meu Deus, o sofrimento está grande, e eu não tenho... Eu queria só falar um negócio, e a gente tem uma, assim, a gente entra num sofrimento, tão profundo, que a gente não consegue entender, nem perceber, que durante a vida, nós sempre, é como você falou, a gente não vive num sofrimento eterno, você sofre, e tem um momento de alegria, momentos de tristeza, e vai vivendo nisso aí, né? E nos momentos de tristeza, para a gente subir de novo, a gente criou estratégias, para subir, criou estratégias, dentro de nós, para sair daquele lugar, para ir para um lugar melhor, e a gente, a cada sofrimento que a gente vai passar na vida, a gente precisa lembrar disso, porque não são sofrimentos para o resto da vida, a gente acha que esse sofrimento atual, é o pior de todos, minha gata, mas não, esse sofrimento que a gente vive, agora é o pior de todos, mas é só a gente voltar, e reunir todas as estratégias, que a gente criou, naqueles sofrimentos menores, para poder voltar, né? Perfeito o que você disse, é exatamente essa estratégia, qual a estratégia, que vai funcionar para mim ali, é perfeito o que você falou, fantástico, é justamente isso, a gente não joga, quando a gente vai jogar, antigamente, a gente jogava jogo tabuleiro, né? Quando vai jogar xadrez, você tem estratégia, para poder dar o checkmate, você tem no jogo de dama, tem estratégia, para comer as peças todas ali, você tem estratégia, você não fica esperando, né? O pessoal da minha geração, assistia a Jaspion, né? E como era outro, esqueci o nome do outro, mas tinha Jaspion, tinha outro lá, aí a gente ficava revoltado, quando eu era criança, porque na hora que o monstro de Jaspion estava acabando com tudo, aí na hora que vinha o robô lá dos changements, ele ficava parado, dizia assim, agora vou morrer, vou esperar, vou esperar, aí tanto que a gente, na minha família, aí diz assim, quando a pessoa não está reagindo, aí o povo mais antigo diz assim, está aparecendo um monstro de Jaspion, esperando, para morrer, porque não tem estratégia, não tem aquela coisa assim, de se defender, né? E a depressão, ela vem muito disso, dessa, você passa por situações difíceis, você passa por problemas, você passa por dores, sim, todo mundo, e todo mundo tem o direito de ter seu momento, de chorar, de abrir o coração com Deus, e dizer assim, está ruim demais, não estou aguentando. É isso, querida, a gente parou de permitir, que as pessoas sofram, a gente parou de permitir, as pessoas não podem sofrer, você é uma pessoa muito forte, por que você está passando por isso? Você é uma pessoa forte, mas as pessoas, tem o direito de sofrer, de ir lá embaixo, lá, cair lá no poço dela, sofrer um pouquinho lá, e depois dar o pulo e voltar, usando as estratégias, que ela criou na vida dela toda, para fazer isso, e a gente não permite que as pessoas, a gente não permite e também não acolhe, né? Quando você fala assim, não, para que, para que, você não acolhe a pessoa, você está só diminuindo o sofrimento dela. Você tem que, como você falou, dar valor, não é nem dar valor, mas é legitimar esse sofrimento dela, né? Acolher ela, dizer, eu estou aqui com você, né? Vamos lá embaixo, vamos subir. Lá embaixo, o peso, vamos pisar lá embaixo, vamos dar impulso, porque é no fundo do poço que a gente se conhece. É no fundo do poço que a gente se entende, que a gente se reconecta com Deus, que a gente vê tudo que a gente fez de errado, não para se culpar, não, ficar se lamentando, mas para que a gente, assim, recalcular a rota. É lá no fundo do poço, a gente não faz isso do topo. A gente não recalcula a rota quando está no topo. Então, às vezes, Deus tem que tirar o chão para que, e o amigo sempre dizia assim, nos momentos piores, né? Que eu passei com o processo das minhas cirurgias, ele sempre dizia assim, quando a vida te tirar o chão, abra as asas, né? Deus é por ti. Então, é saber que no momento em que Deus está tirando ali o chão da gente, ele quer que a gente alce voos maiores, porque a gente se acostuma, né? Muitas vezes, com a vida que estamos vivendo, da forma como estamos vivendo, nos acomodamos às pessoas, às vezes, fazerem as coisas para a gente, né? E eu até me questiono muitas vezes, assim, com relação à família mesmo, as pessoas se adaptam a esperar pelas outras, né? Se adaptam a que as outras façam, né? E a gente tem que tomar muito cuidado disso com os filhos, com os familiares, com o marido, com a esposa, com todo mundo. A gente, às vezes, incapacita, né? Hoje, estamos vivendo uma educação incapacitante, né? Na minha época, a gente saía para depositar o dinheiro ali, vai pagar essa conta no banco, vai fazer isso, vai fazer aquilo, a gente vai para o mercado, vai fazer... Hoje, as crianças não fazem mais isso, os adolescentes não fazem mais isso, né? Claro que a situação está bem difícil, né? Mas, a gente acaba, nesse afã de proteção, acaba incapacitando, né? Quando a gente cria uma pessoa, né? A gente que... Quando a gente tem os filhos, que a gente cria uma pessoa para ela estar protegida de tudo, a gente também não está deixando aquela... Se equipe, né? De... Instrumentos que ela possa, né? Se capacite com esses instrumentos que ela possa usar na vida dela, né? A gente está fazendo ela não sofrer. Não sofrer, mas com isso... A gente... Ela não cria estratégias na vida também quando ela está frente ao sofrimento. Então, viram adultos de 20 e poucos anos que não sofreram. Porque, ó, para que andar de ônibus? Ó, para que fazer isso? Isso aí... Tem um ladrão, tem isso, tem um monte de coisa que a gente cria para proteger, mas a gente está deixando de fazer ela fazer a carapaçazinha dela. Exato. De proteção dela mesma para ela poder, mais tarde, quando ela sofrer, então no primeiro sofrimento dela, ela se acaba. Se desespera. Se desespera porque ela não passou por isso. É o fim do mundo. Não passou. Um relacionamento que não dá certo é o fim do mundo. Não dá... É como se fosse, assim, aquele... É o sustento da vida, né? Se não for... não passar por isso senão as coisas não acontecerem. Então, eu acho que o nosso mundo hoje, a gente veio de pais, né? Alguns, né? Dos meus, não. O meu pai mesmo era muito amoroso, muito carinhoso. Mas na minha geração mesmo que tem um 47... 40 e poucos. 40 e alguns. Tá 40 e mais de... É, 40 e... 40 e... 40. Faz 50 anos quando eu vou fazer esses 40, 50 anos eu vou fazer, eu nunca vou fazer 40 e 11. Aí, aqueles pais, assim, que eram mais austéreos, né? Que não... Brincavam, que não... Eram amorosos, né? Que eram distantes. Então, aí, você volta pra um... Você vai pra um modelo completamente oposto, permissivo, né? Em que você deixa aquela criança dominar toda a sua vida. Ela define tudo na sua vida, né? Ela... Ela não aprende a ouvir, não. Não aprende a ouvir, não aprende a... O primeiro sentimento, o não. É, o não. Não aprende, não consegue, né? Eu tenho um parente que eu não vou dizer quem é. Espero que eu não esteja online agora. Que falou, tem não sei quantas pós-graduações, pedagogia, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E disse assim, quando eu disse, não pode, como o filho, né? Ia pegar um negócio nojento e ia botar na boca. Eu disse, não pode, não quero que traumatize meu filho com não. Eu digo, deixa que a vida traumatiza, né? A pessoa ficou um pouco fatiada, porque é isso, a gente precisa dizer, é isso, isso e isso, sabe? Os pais que a gente teve, né? Que foram duros conosco, a gente tem um extremo amor, e cuidado, e as suas que a gente tomou, mãe ia dizer assim, se correr é pior. E era mesmo, e a gente, não, meu joelho, mãe ia te rolar meus joelhos, meu joelho, se correr, se magoar meu joelho, vocês vão ver, eu e minha irmã, se magoar meu joelho, vocês vão ver, e a gente ficava esperando para apoiar, porque se a gente corresse, era muito pior. Mas, ninguém tem ódio, ninguém tem revolta, né? A gente, tem um amor e um cuidado grande pela pessoa, né? A gente fica buscando hoje a aprovação dos outros, né? A gente vê muito nas redes sociais que a gente, a gente, veja se não faz sentido, eu vejo muitas pessoas buscando a aprovação dos outros porque elas não se aprontam. Buscando que os outros as aceitem porque elas não se aceitam. buscando que alguém diga algo positivo sobre elas porque elas mesmas não têm o que dizer de positivo sobre elas, ou elas não conseguem, né? Ou elas querem dizer para convencer os outros, né? A dor é maravilhosa nesse sentido da gente dizer assim, essas coisas aqui não me servem mais. Esse modelo não me serve mais. se a vida nas redes sociais fossem tão felizes, as pessoas não estavam entrando em depressão como tem muitos aí, com não sei quantos milhões e milhares de seguidores entrando em depressão porque não conhecem a si mesmos, não conseguem estar sozinhos consigo mesmo. Porque chega num ponto onde você vai num crescente de ter que compartilhar a sua vida a tal ponto, e você chega num patamar que chega aquele ponto que você diz assim, agora eu tenho que ir para onde? E cria os vazios existenciais. O mundo, ele precisa e Deus fez isso perfeitamente com a Covid, dizendo, vamos voltar para a dedicada, gente? Vamos parar um pouquinho de ficar pela rua? Vamos voltar aqui? Vamos ficar aqui na nossa conchinha para a gente se conhecer melhor? Muita gente surtou porque teve que conviver com os parentes, porque os que moravam sozinhos tiveram que conviver consigo mesmo e começar a ver suas próprias manias, suas coisas, porque tem gente que só consegue viver no meio de muita gente e é bom você ter muitos amigos, você ter muitas pessoas que gostam de você e que querem estar com você, é maravilhoso, mas não é só isso que a vida é. A vida é maior, né? A vida, a gente tem que entender que a nossa vida, ela precisa começar dentro de nós, primeiro, para que a gente transborde para fora. Se a gente não se conhece, se a gente não mergulha dentro do que nós somos, nós não encontramos lá a fé, nós não encontramos lá a esperança, nós não encontramos lá o amor próximo, não encontramos lá o amor próprio que é necessário, que as pessoas se confundem amor próprio com vaidade e não é uma coisa completamente diferente, né? Amor próprio é você se identificar e se amar com tudo, compreendendo, inclusive, as suas falhas e não fazendo de conta que elas não existem, não negando, né? Como, quando a gente nega é porque tem alguma coisa precisando ver. Quando a gente nega os nossos defeitos, as nossas dificuldades, é porque a gente precisa assim, parar, não para ninguém ver, não, mas a gente precisa parar conosco mesmo, naquele momento. como também quando a gente exalta muito os nossos defeitos, né? Tem alguma coisa que só tem defeito, ou também coisas boas, né? Qualidades. Ninguém é feito só de qualidades e nenhum outro é feito só de defeitos. É um contexto. É complexo. É um contexto. E é um complexo quando você exalta muito os seus defeitos, você, na verdade, quer que a cor diga, não, você é maravilhoso, você é bom, você é, sabe, ah, eu não presto para nada. Na verdade, você está querendo ouvir o contrário. Isso também não é vaidade? É. É muito. A gente pensa assim, não, não é vaidoso, não. Não, a pessoa está ali de humilde, né? Fazendo de tudo para que o outro chegue. Não, eu não presto, eu não valho nada, eu tenho isso, tenho aquilo, tenho aquilo, tenho X, Y, Z, e a gente fica, até a voz, a voz fica mansa, né? Fala, não, não, né? Mas a verdade não é vaidade também, porque eu estou querendo que o outro me exalte, eu mascarando um processo de vaidade também que eu tenho porque eu quero que o outro me exalte, não é um complexo de superioridade aquilo ali, né? Eu fazer o processo inverso, né? A psicologia reversa, para poder a outra pessoa dizer, não, também não é para tanto. Então, a questão do mundo é justamente, são esses problemas. O maior, Divaldo falou em uma palestra que eu assisti presencial lá, o maior problema da criatura humana é a criatura humana. É o maior problema. O nosso maior inimigo não é o obsessor que em 1300 você acabou com a vila dele, com a fazendinha dele, com a mulher dele, com os cinco filhos dele. Não é, é você. É porque a gente tem, a gente tem crise, a mania também, sabe? De que é de achar que a culpa é do outro. A culpa sempre é do outro. Se caiu foi do outro, se o casamento acabou foi porque roubaram o meu marido, se teve alguma coisa com meus filhos, foi as mais companhias. Nunca é nosso. Nunca, a gente não tem responsabilidade de nada, nunca. Sempre é o outro. E a partir do momento que você entra numa situação que você percebe que você, eu tenho uma amiga que fala assim, a gente precisa ser protagonista da nossa vida. Exatamente, está no controle. estar no controle, estar no espectador é muito fácil, tem que estar no controle da nossa vida e seguir, assumir tudo o que, as escolhas, né? As escolhas precisam ser assumidas, não podem ser, ah, não sei, foi, eu tive, não teve, você teve um momento que você teve, eu vou pela direita ou eu vou pela esquerda, você escolheu, assuma ela. Exatamente, receba, né? Exatamente. Assume, e bem. As consequências e é libertador quando a pessoa faz isso, porque ela não tem mais a quem culpar. É. Você toma o controle da sua vida, você se liberta, as pessoas às vezes têm medo, assim, fica assim, deixa na mão da esposa, deixa na mão do marido, deixa na mão do pai, deixa na mão da mãe, deixa na mão dos irmãos, deixa na mão do chefe, tudo é em volta, como você bem falou, mas é libertador, porque a pessoa às vezes fica com receio de tomar sua vida de volta, o controle de sua vida de volta, mas é isso, é a redenção da pessoa, é isso aí. É você estar com tudo que você precisa estar, dando tudo que você precisa dar, que é você mesma. Você precisa se libertar dessas amarras do outro, de que o outro fez, de que o outro aconteceu, é nesse ponto que a gente começa a avançar de verdade. Enquanto a gente está na indecisão, na lamentação, que às vezes é justa, é como a gente conversou agora há pouco, precisa botar para fora, bote, bote, chore, fale, e eu mesmo quando estou chateada uma coisa, eu falo, os meus filhos aqui mesmo, sabe, eu falo mil vezes, mas também quando eu disse vazios, vazio, acabou, nem muito mais, entendeu? Ai, cadê aquele negócio que ela estava, nem me lembrava mais o que é que é. Mas a gente precisa, né, esses vaziais, a gente não pode ficar, o amigo, até falava assim, do nosso trabalho, nossa mediúnica, vocês ficam engolindo, engolindo, engolindo as coisas e somatiza, as doenças aí, somatizatórias, são através dessas, de tanto engolir, de não se libertar de certas emoções, de certas energias ruins, e é preciso a gente romper, às vezes me dá agonia, às vezes certas pessoas assim, em passos e com passos de espera, rompa com tudo isso aí, se tome o controle, volte para a sua vida, você pode, você é luz, você é filho de Deus, né, a gente, a esperança é isso, é você saber, saber, é você lembrar, que você é filho de Deus, Deus não ama, Ele amou tanto os bons, quanto os maus, exatamente, tanto os bons, quanto os maus, os que são considerados maus, e os considerados bons, Ele amou do mesmo jeito, igual, Ele pediu, Jesus pediu perdão, a Deus, por aqueles que estavam ali, né, impingindo a Ele, os maiores sofrimentos físicos, porque Ele compreendeu ali, que se Ele não tem crescimento, eles não tem evolução, para entender, que isso está errado ainda, mas não tem, Ele pediu perdão, para todos aqueles, e não é, que Jesus chegou, e para tirar os pecados, de todo mundo, e você pega, comete o erro, aceita Ele, e está pronto, acabou, é só isso, não, Ele pede, faz de tua parte, que te ajudarei, faça o que lhe cabe, faça, Jesus me ajude, meu Deus me ajude, meu Deus, me tire desse sofrimento, me tire dessa agonia, faça tua parte, eu estou aqui fazendo a minha, mas abra, deixa eu entrar, faça a sua reforma íntima, exatamente, deixa que eu entre, na sua vida, tudo que eu tenho, e eu vou mostrar coisas suas, que você não vai gostar, não vai querer ver, eu vou mostrar coisas suas, que você vai dizer assim, eu não quero olhar para isso, você precisa, olhar, porque Ele vai dizer, volte para o controle de si mesmo, a gente pensa assim, que, ah, eu vou entregar minha vida para Jesus, é Ele que vai estar coordenando a vida, Ele respeita o nosso livre-arbítrio, e Ele diz assim, olha, vá pelo caminho que eu ensinei, mas vá no controle, pelo caminho que eu ensinei, pelas suas próprias decisões, é nisso, que o Espírito encarnado, muitas vezes não entende, Ele precisa que as pessoas de fora resolvam, que venha o dinheiro inesperado, que venha o amor inesperado, que a família fique fofinha, que aquele desafeto, deixe de ser desafeto para ser amigos íntimos, a gente espera muitas vezes, que as pessoas de fora, tragam as respostas, e a resposta é uma só, é se conhecer, é Deus dentro de nós, é acessar esse Deus dentro de nós, é lembrar que a esperança, é essa força que Deus coloca em nós, que a gente muitas vezes, Ele precisa, bora, vamos lá, vamos lá chegar, por isso que nos desenhos, nos desenhos da década de 90, da década de 80, na verdade, você vê os filmes, a pessoa está apanhando, você vê os filmes de super-herói, a pessoa está apanhando, se acabando lá, de dizer assim, vai morrer, esse negócio não está certo, e de repente uma força, do nada, e a pessoa vence aquele outro vilão, que tem cinco vezes o tamanho, porque a gente precisa acessar essa força, a gente precisa voltar a ser o herói da nossa vida, acessar esse, ter o entendimento assim, tá bom, certo, já chorei, já me desabafei, já botei tudo para fora, já me maldisse, já fiquei me lamentando um tempo, beleza, já fiz essa catarse, já fiz esse processo, que eu preciso botar essas emoções para fora, já botei tudo para fora, agora, eu vou estar com a minha vida, nas minhas mãos, agora eu quero romper com tudo isso, porque senão a vida, quando a vida interior muda, a vida exterior muda também, a gente às vezes trava, tudo é energia, tudo é vibração, o nosso campo vibratório, ele funciona através das nossas correntes de pensamento, essas ondas de pensamento, alimentam as egrégoras dos lugares onde nós estamos, o nosso campo vibratório que forma a nossa aura, o que nós estamos emitindo, os pensamentos repetidos que nós temos, se são pessimista, 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 nós nos apresentamos para a espiritualidade com aura densa, com o campo vibratório adensado, pesado, difícil de se adentrar, e quando a gente para, corta esse elo negativo, de ficar pensando coisas ruins, de ficar com sentimentos ruins, quando a gente diz assim, chega, bora, acabou, vamos lá, vamos reagir, como diz o povo agora, bota um cropped, bora reagir, quando a gente levanta e diz assim, não, eu vou reagir, a corrente de pensamento muda, a fluidez do pensamento é outra, a gente pensa, os pensamentos positivos, eles têm ondas curtas, porque a vibração é muito rápida, os pensamentos negativos são ondas longas, pesadas, densas, tanto que quando a gente está com o pensamento ruim, a gente fica para baixo, a gente tem aquela sensação ruim, o corpo pesa, a gente se arrasta, vai arrastando, o pé do chão direito, vai arrastando o sapato, quando vai saindo, e a cara fica para baixo, e a gente fica parecendo que está carregando uma bigorna nas costas, na cabeça, a gente parece que está com aquele peso, quando a gente está com um pensamento positivo, com a ideia assim, de dizer assim, não, pera aí, está ruim? Está. Vai melhorar com minha lamentação? Não, não vai melhorar nada, realiza isso na sua cabeça, não melhora nada, então eu vou fazer algo por mim, pelo menos, se não melhorar a minha situação, eu vou me sentir bem, eu vou tirar o peso, a gente precisa se amar, não com vaidade, mas saber assim, que Deus, se Deus me ama, do jeito que eu sou, com toda a sujeira que eu tenho, com tudo que ele já sabe que eu fiz, não só nessa, mas com a minha pista corrida, de outras encarnações, ele diz assim, meu filho, vamos lá, vamos fazer tudo de novo, vamos renovar esse caminho, se ele me ama com tudo isso, por que que eu não vou me amar? Por que que eu não vou me aceitar? Por que que eu não consigo me aceitar? E se ele te dá oportunidade, com tudo isso, por que a gente não pode se dar oportunidade? Tá bom, eu errei, daqui pra trás, a frente, é outra coisa, já mudou, já é outra coisa, eu tenho, eu tenho uma amiga que tá passando com problemas com o filho, ela fica assim, mas foi minha culpa, é minha culpa, não, sua culpa não, você foi a mãe, que você poderia ter sido, a melhor mãe que você poderia ter sido, pra querer ser o filho naquele momento, tá bom, agora você reconhece que tem uma coisa que você pode mudar, então daqui pra frente, eu vou mudar, eu preciso mudar, né, e Deus, e Deus, está aí, vai dizer assim, estou aqui com você, vambora minha filha, bota um cropped, bora, bota o seu cropped, eu estou aqui pra você, vambora reagir, vambora viver, a vida é virtuosa, a vida é preciosa, a nossa encarnação eu faço, faz não, faz não, sabe por quê? Porque você está numa configuração que você veio, você teve a oportunidade de ser espírita, que é um upgrade, não é que os outros ali, os de onde são ruins, não, mas você entender, que você precisa passar por certas coisas, você entender, que a vida não acaba, né, e que você tem responsabilidade sobre os seus atos, pra mim é um upgrade muito bom, pra mim é uma vantagem, porque é você compreender a essência de Deus, que o amor verdadeiro de Deus, né, então você teve a oportunidade de ser espírita, teve pessoas que encarnaram junto com você, que às vezes fazem ali, bora meu filho, levanta, bora, bora acordar, bora reagir, isso daí, talvez essa configuração, você não ache mais aquela mãe, aquele pai, ah, mas eu sofri isso, sofri aquilo, sofri aquilo, sofri aquilo na infância, eu sei que é difícil, que ficam as marcas, né, a vida toda, mas é preciso, o que que eu quero ser? Eu quero ser a pessoa ferida, eu quero ser a pessoa curada, eu quero ser a pessoa sarada, eu quero ser a pessoa ainda dilacerada com dor, eu ainda tô ferido, mas vamos botar um guentuzinho nesse machucado, vamos começar a fazer o curativo nesse machucado, tomar o remédio necessário, o remédio da vida, da esperança, essa esperança faz isso, tira a gente do chão, né, caído do chão, pra levantar de novo, e ter força, e ter fé de novo, mas não adianta, porque as pessoas às vezes esperam, né, como, às vezes as pessoas esperam, por exemplo, que um amigo do grupo diga o que fazer, como fazer, né, mas um amigo espiritual, ele tem um limite, ele não pode viver a sua vida por você, ele indica, olha assim, tá, não tá, né, bora, tá ruim, o bagulho tá ruim, bora, né, melhorar essa vibração, melhorar esse pensamento, e a gente não quer ouvir, a gente quer ouvir que ele vai dar uma bênção especial, e que ele vai chamar uma falange de anjos, das altas esferas, pra resolver nosso problema, mas é preciso, porque é libertador ser dono da sua vida, é libertador você ter fé, é libertador você ter esperança, esperança é liberdade com Deus, esperança é o entendimento que Deus é vivo, e é presente, e é presença na sua vida, mesmo que tudo esteja desmoronando, que esteja ali, lá vem o tsunami, um furacão, e uns bichos vindo pra te pegar, mas Deus tá ali com você, entendendo, que você vai, por isso que eu tava falando, mostro falando com meus filhos, né, do livro A Dois Mil Anos, e falando, né, dos sofrimentos dos primeiros cristãos, né, que foram pras arenas, que foram mutilados, mutilados, né, que eram jogados pras feras, e sofreram pra caramba, sim, sim, eu pergunto assim, será que a gente hoje, ia ter coragem, de se jogar na arena, sem negar o nome de Jesus, na primeira vez, com dentro, não, não sou cristão, Deus é margem, não sei quem é, porque precisou aquelas pessoas ali, que são espíritos muito maiores do que nós, espíritos já evoluídos, disso, de escola, mostrar que eles morriam cantando, imagine que morrer cantando e louvando a Deus, que é a esperança no porvir, a esperança no amanhã, na vida eterna, a esperança de estar com Cristo, né, e a gente se inquieta pela falta de emprego, pelo relacionamento quebrado na vida, pela família que tá desestruturada, pelo dinheiro que tá faltando, a gente se desestrutura, quando a gente tem que voltar a esse cristão primitivo, lá de trás, que foi dilacerado, destruído, o corpo destruído, comido, vivo, pelas feras, né, e às vezes, no livro Paulo Estevam, tem uma parte que ele, ele tava já em Roma, né, já nos últimos, nos últimos momentos dele, os cristãos, eles eram, fizeram uma inauguração de um jardim de Nero, e aí botaram os cristãos lá, pra ver se mergulhar no óleo, ver se cozinhava, né, pra os patrícios, né, enfiarem a lança, pra ver se sangrava igual, então, é tudo assim, né, era diversão, entendeu? Era diversão deles, ou a mutilação do outro, e a gente hoje passa pelas dificuldades, né, pelas provações, e a gente às vezes se esmurece, é preciso reagir, meu Deus, é preciso ter força, é preciso voltar a ter esperança, mesmo que o mundo esteja acabando em cima da sua cabeça, volte a sua esperança, lembre que Deus é contigo, Deus não é contra, mas ele diz assim, é preciso você passar por essa prova, meu filho, mas você não tá sozinho, porque às vezes ele coloca pessoas à sua volta, pra lhe encorajar, e você, não, ele não me ajuda, e as pessoas, vai lá, vai lá, dá uma palavra ali pra ele, que ele tá precisando, Deus manda, né, a espiritualidade, vai, bota pessoas no caminho, pra dar um incentivo, e aquela pessoa, não, mas Deus não me ajuda, Deus tá ajudando, tá dizendo a você pra ter confiança, pra esperar mais um pouco, eu gosto muito do livro, Memórias do Suicida, pesadinho, né, no começo é misericórdia, mas ele fala assim do, que é justamente, esses desencarnes, né, são cinco resgatados, né, nessa caverna, em que estava lá, Camilo Cândido Botelho, né, que é o Camilo Castelo Branco, ele estava lá nessa caverna, estava com mais cinco, e aí, quando eles são resgatados, depois de 15 anos, lá, passando pelos sofrimentos, todos, todos eles, um que estava doente, que, ah, eu vou morrer, ele se matou, ia morrer dali a dois dias, o outro, que estava com tuberculose, dali, não lembro assim, o outro que se matou, por causa de dinheiro, o amigo dele, estava chegando do Brasil, que é essa, eles são de Portugal, estava chegando do Brasil, para ajudar a família dele, então, todos tinham, assim, as coisas iam se resolver, dali um pouco, espera, espera mais um pouco, não desiste, confia, tá sem água. Você falou uma coisa importante também, sabe, a gente é muito imediatista, exatamente, a gente quer, a gente tem uma questão, pede a espiritualidade, pede a Deus, pede o negócio, e a gente quer a resposta, agora, nesse minuto, nesse minuto, não pode ser daqui a uma semana, não pode, não dá esse tempo, não, tem que ser agora, porque se não for agora, não adianta, né, e a resposta, também, e é isso que eu falo, eu falo muito isso, peça, converse, fale, peça, a resposta, vai vir uma resposta, para aquilo ali, pode ser o que você não queira, mas vai vir uma resposta, vai dizer sim ou não, vai dizer, vai vir, mas espere, e pode ser que não seja, hoje, amanhã, pode ser que seja muito mais, adiante, como você falou, 30 anos, mas virá, espere, espera um pouco, gente, porque a vida, ela é dinâmica, e a encarnação é necessária, essa configuração que a gente vive, é necessária, essas provas são necessárias, as dores são necessárias, nós temos que entender isso, mas o povo diz assim, uma pessoa disse assim para mim, evangélica, uma prima minha, ah, mas eu não gosto muito de espírito, porque a espírita gosta de sofrer, eu não gosto de sofrer não, filha, não gosto não, não sou chegada a sofrer, eu apenas não me desespero com o sofrimento, porque a gente fica triste, claro, a gente fica preocupado, sim, a gente tem todo o direito, porque a gente não pode represar os nossos sentimentos, como se eles não existissem, a gente precisa passar por eles, mas a gente não pode também perder tempo, e energia, toda emoção que a gente guarda dentro de nós, a gente dispende uma grande energia do nosso espírito, a gente mobiliza grandes energias do nosso espírito, corrente de pensamento, vibração, cria uma egrégora ruim no nosso ambiente, que a egrégora, ela é a repetição, por exemplo, no meu quarto tem uma egrégora, se eu tenho o costume de orar ali, se eu estou com o costume de ser uma pessoa ali, que faz as minhas vibrações positivas, aquela energia daquele lugar, ela fica impregnada, impregnada, tanto que quando você vai numa igreja, alguma coisa assim, num centro, você sente aquela leveza, porque é o conjunto de pensamentos emitidos naquele lugar, cria aquela energia leve, você chega num centro, você toma aquele banho, aquela energia, porque todo mundo entra ali, quer dizer, a maioria, entra ali para orar, para chamar por Deus, é o seu momento, mas Deus não pode estar presente na sua vida só quando você está na igreja, só quando você está no templo, só quando você está no centro espírita, só no momento, aí eu vou orar agora de tarde, eu vou orar agora de noite, eu vou orar, ele tem que estar presente em tudo, a gente precisa aprender a olhar a vida como espírito, e parar de olhar a vida como encarnado só, porque o encarnado só vê o minuto, o momento, aquele fragmento da situação que nós estamos passando, quando a gente começa a ver a vida, poxa, poxa, eu mesmo tenho baixa visão, e tenho uns probleminhas, nas duas, a gente passei por vários procedimentos, uns 19 procedimentos, e aí eu penso assim, porque eu queria enxergar 4K, queria ver assim, perfeito como todo mundo, mas não adianta, eu ficar lamentando o que não tenho, mas eu posso agradecer pelo que eu tenho, porque eu não vou, o que me acrescenta é eu perder tempo, de ficar, e também afligir meus filhos, afligir meu marido, afligir minha mãe, que já está idosa, que fica muito agoniada, quando você diz assim, ela está com o olho lacrimejando, meu Deus do céu, está com o que? Tem que comprar o colírio, eu digo, eu já estou faltando o colírio, estou com a cebola, um negócio que eu cortei, estou com o olho lacrimejando, ela fica agoniada, para que eu vou afligir os outros, trazer sofrimento a quem está à minha volta, por algo que pode ser superado, por algo que eu posso viver melhor, quando eu estava no pior da minha visão, eu fui para o Instituto de Cegos, porque eu estava com 4% no olho melhor, então aí eu fui fazer treinamento com bengala, eu fui fazer o processo, para poder aprender a me localizar, porque eu passava nos lugares, caindo as coisas, me batendo com as pessoas, estava meio complicado o negócio, aí eu fui aprender, como é que me movimentava, e aí eu tive uma lição tão maravilhosa, de ver pessoas assim, que estavam em situação tão pior do que a minha, alegres, felizes, sem visão nenhuma, sabe, e ver pessoas também, que estavam em situação com mais visão do que a minha, se lamentando, achando, isso gente, a vida é para ser vivida, e a gente não pode, coisas que a gente não pode mudar, a gente aceita, e procura viver da melhor forma com isso, procura melhorar a nossa vida, com relação àquilo que não está bom, senão a gente vive uma vida incompleta, a gente vive pela metade, e a gente acaba trazendo sofrimento, não só para nós, porque as pessoas que nos amam, vendo o nosso sofrimento, elas sofrem, elas ficam agonhadas, elas não tem como dar jeito, elas não tem como resolver, no meu caso mesmo, que vão resolver o quê? Não tem como, já vai no médico, já resolve, fiz o transplante, aí a pessoa diz, ah, você está enxergando tudo agora, disse, passei para 25%, aí a pessoa diz, oh meu Deus, eu digo, oh meu Deus, por quê? Estou jogando meu jogo, tinha quase nada, no celular, tinha quase nada, e agora tem alguma coisa, já está grande, já está grande coisa, Dá para ficar abrigando a vida dos outros, é até brincadeira, eu acho que quando ele estava fugindo lá, nos campos das oliveiras, eu fiquei olhando lá, olhei a vida dos outros, por isso, aí eu disse, aí eu disse, 25%, eu disse, oh meu, a pessoa pensei, eu sei que a pessoa gosta de mim, ficou assim, eu digo, não, meu Deus, não, eu digo, graças a Deus, porque estava pior, não estava pior, estava pior, dá para ver minha televisão, dá para maratonar minhas séries, entendendo? Dá para eu poder ficar vendo aqui, a vida dos meus filhos aqui, ficar me filmando, agora o papo está bom, mas a gente já passou do horário, meu Deus, eu não vi, o papo está bom, mas o pessoal aí com a gente, firme e forte, foi isso aí, Cris, eu queria te agradecer, foi um bate-papo maravilhoso, foi muito bom, muitas pessoas mandando mensagens para você, que conhece, foi muito bom te ouvir, que você é uma querida, que bom, eu não estou enxergando quem foi, mas, eu vou falar para você, eu vou falar para você, apesar de que é difícil a gente saber, se esse nome, é o nome da pessoa mesmo, assim, mas aqui, a última mesmo, Van, Vanelice, deve ser, é, obrigada pela palestra maravilhosa, gratidão, Tassila, né, Tassila, que é a nossa colaboradora também, lá do centro, Aida, Aida Bala, né, nossa, como está sendo bom te ouvir novamente, saudades minha amiga, né, então assim, pessoas que gostaram muito, né, e que eu agradeço, o bate-papo foi maravilhoso, obrigada, né, muito, e eu quero falar, só para terminar aqui, tem esperança, né, tem esperança, tem esperança, tem fé, que é mãe da esperança, e não deixem que a vida, né, que as faltas, as pessoas, que as dores, que as dificuldades, tirem o brilho que Deus colocou em você, não, deixe a vida transformar o seu caminho, deixe Deus transformar o seu caminho com esperança, né, não desista. Não desista, não desista sim, nunca. Então assim, a gente vai finalizar agora, a palestra foi muito bom, a hora e onze que nós estamos aqui. Eu falo, e você me estimula a falar. Então assim, eu convido vocês a participarem, seguirem nós, né, do grupo Leopoldo Machado, a gente tem palestra presencial, que também é veiculada por forma online, às segundas-feiras, às dezenove horas, terças e quartas, é aqui também, no Instagram, ou no YouTube, às dezenove horas, tá bom? Dia de sexta-feira, com Fernanda Barbalho, a gente tem o Evangelho, seis horas da tarde, tá bom? beijos, eu convido você agora, pra você fazer a oração final, tchau a todos. Amigo Jesus, muito obrigado, pela oportunidade de hoje, de estarmos falando da esperança, estar falando assim, de não desistir nunca, de seguirmos em frente, darmos um passo a mais. Esteja conosco sempre, meu amigo, meu guia, modelo de todos nós, auxilia-nos nas nossas dores, não nos deixe esmorecer, não nos deixe perder a fé, de que tudo vai melhorar, de que tudo é para o nosso melhor, para o nosso bem, para o nosso crescimento, envolve a nossa vida na tua luz, e a todos que puderam assistir, que estão em casa, e que não puderam, que estão com as suas aflições aí, corroendo os seus corações, que o amor de Jesus possa descer sobre as suas vidas, acalmar os seus pensamentos, trazer um novo sentimento de confiança, de esperança no futuro, porque você não está sozinho, nunca esteve. Que Deus esteja conosco, e que essa força maior, possa nos amparar, e nos iluminar sempre, em todos os momentos. Um beijo para vocês. Beijo. A senhora está aqui me corrigindo, acho que eu falei errado, é Fernando Barbalho, às sextas-feiras, às 18 horas, o Evangelho. Tá bom? Tá bom. Beijão. Beijo. Até a próxima. Tchau. Obrigado.